Nossa língua, nós, nossa língua. Aqui estamos novamente para apresentar mais um Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com a empresária e advogada Sandra Falcone, que também se dedica à poesia. Ainda no programa de hoje, a dupla Claudinho e Buchecha. E o povo respondendo a algumas perguntas na rua. Fala-se dar à luz uma criança ou dar à luz a uma criança. Não saia daí, eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa de hoje recebe Sandra Falcone. Até brinquei com ela antes, ela morreu de rir do Falcone, né? Que é advogada, é empresária e é. Você gosta de poeta ou de poetisa? Eu prefiro poeta. É? É. Dizem, eu não sei se é verdade isso, dizem que a Cecília Meirelles começou com essa história de exigir que as mulheres fossem também chamadas assim. Os dicionários dão a forma poetisa como feminino de poeta ou dão poeta como equivalente para o masculino e para o feminino. Isso é uma brigaiada. Há quem não tolere o poeta para a mulher. Isso é uma discussão que... Eu gosto, eu acho. Acho mais suave. Eu gosto. É interessante. Dizia ela que poeta não tem sexo, é como o anjo. E como é que você virou poeta no meio de tanto trabalho? Você é advogada especializada em que área, exatamente? Eu sou especializada na área societária. Sim. Isso há alguns anos. E mais numa área que nós chamamos de securitização, que é um assunto super chato que eu não vou... Seguros. Não, não é. Securitização não é? Não, são títulos que você transforma um bem ou um serviço num valor mobiliário. Ou seja, para os especialistas, né? Como acabamos de ver. E na contracapa do seu livro, há um texto interessante. Você diz, Nunca pensei em publicar um livro de poesias. Imaginava livros ligados à minha área de atuação como advogada e consultora nestes quase 20 anos em que tive a oportunidade de participar de uma forma ou de outra. Meus cases, diz você aqui. Cheguei mesmo a fazer planos, mas nunca passaram dos títulos. E preste atenção nos títulos. Manual Prático Societário. Leitura Linear do Instituto das Dedentures. O Acionista Minoritário. A Função do Conselho Fiscal. Exatamente. E de tudo isso, surgiu esta maravilha aqui, Retraços de Mulher. De Mulher. A tentação de ler Retratos de Mulher é muito grande. Eu confesso que quando vi o livro, li Retratos de Mulher. Depois, fixei bem os olhos e vi que não estava escrito Retratos e sim Retraços de Mulher. Vamos começar pelo título, que parece uma coisa muito interessante. Bom, eu tenho uma mania, né? Isso desde menino. Eu gosto de ler dicionários. E quando uma palavra me chama atenção, eu anoto. E desde o dia que eu vi, que eu li essa palavra Retraços, eu acho que ela é interessantíssima. Porque são restos. Mais que isso também é Retraços, né? Parece que é um traço. Então, ficou... O retraçar, o refazer, o repercorrer, o realignar. Exato. Então, eu achei muito bonita a palavra. Mas jamais pensei que fosse escrever um livro com a palavra Retraços de Mulher. Mas quando eu realmente decidi que publicaria o livro, eu comecei pelo título. Eu falei, não, eu vou publicar um livro de poemas. Eu comecei pelo título. Você fez a mesma coisa que fez com os livros não publicados? Porque esse eu publiquei. Esse foi feito, né? Os outros ficaram só nos títulos e esse... Eu fiz alguns poemas, que foi o primeiro, foi o Xerazade. E quando alguém disse, Sanna, por que você não publica um livro? Você não faz um livro? Eu disse, eu comecei, eu falei, vou fazer sim. E pensei imediatamente no nome. Retraços de Mulher. Agora, tudo isso surgiu, parece, não sei, confirme, por favor, se for verdadeiro. No seu meio profissional, você mexe muito com o homem, né? O meio parece que é predominantemente masculino. É, o meio é predominantemente masculino. E aquela coisa dura, pesada, termos técnicos, situações de limite, eu acho, né? Muita gritaria, muita dureza. Isso tudo é para contrapor? Como é que é a história da... Não, olha, veja bem, eu até achava o mundo árido. Esse mundo, vamos chamar, das cifras. Eu não acho mais. Na verdade, havia este outro ao meu lado, né? Sempre houve, desde menina. Eu apenas, como eu sou fanática por poesia, lendo uma Cecília Meirelles, né? Uma Adélia Prado. Eu nem me arriscava a fazer um poema. Não me arriscava. Eu fiz de menina. Então, eu era uma leitora só. Alguém, um dia, né, uns três anos atrás, leu um trabalho que eu tinha feito na faculdade, porque eu fiz direito, depois eu fiz letras. Sim. Porque, como o curso de direito, ele não dava nenhuma base da língua, eu resolvi, em vez de fazer um curso de pós-graduação, eu voltei para a faculdade e fui fazer letras. Sim. E lá, lógico, no curso de letras, você faz muito trabalho, eu já era advogada. E um professor meu guardou um texto que está aí, que é um poema e um conto ao mesmo tempo, chamado Marambá, e me levou, quer dizer, guardou 20 anos. E alguém, foi um jornalista amigo nosso, do escritório, que leu, disse, poxa, Sandra, não poderia imaginar que você, fazendo assembleia, porque eu faço muita assembleia, apresido assembleias, você tivesse esse lado. E me incentivou. E eu comecei a escrever. Mas a grande, o grande incentivo que eu tive foi a internet. A internet? Não fosse a internet, porque você se esconde na solidão do computador, de uma tela, né? Eu mandei o meu verso, que foi um desses também, mandei um poema curto, que eu fiz, para uma página de poesia. Eu tive, assim, comecei a receber e-mails um atrás do outro. E isso fez, então, que eu começasse a virar uma poeta, vamos dizer, internauta. Foi um meio que eu comecei a conhecer, eu não conhecia ninguém da área literária. Então, comecei a escrever para as páginas e comecei a receber e-mails de outros poetas do mundo todo, brasileiros, portugueses, na língua portuguesa sempre. E eu acabei hoje, eu sou uma poeta muito conhecida na internet, faço parte de várias páginas ligadas à literatura. E há um engano, porque há um grande movimento na internet, na área de literatura, porque nós, olha, eu acho que nós temos, eu acho que a Gabriela que sabe bem, mais de mil páginas ligadas à literatura e de poetas, novos poetas, conhecidos ou não, na internet. É um movimento muito grande e latente. E foi isso que me chama a atenção. Ou seja, há muita gente por aí interessada no assunto, escrevendo, lendo, né? Importante isso, importante para quem pensa que a internet é só bobagem, né? A maioria entende que é aquela conversa, o chat, né, que você vai então, que também é muito agradável, né, o bate-papo. Mas a internet hoje, na área de literatura, é uma coisa incrível, assim, o número de páginas pessoais, páginas ligadas à literatura. E o número de concursos que você tem hoje, que eu recebo praticamente uma vez por semana, dois, três novos concursos de literatura, de contos e de poesias, trovas, há um movimento latente. Quem é interessado por literatura sabe disso. Eu estou aqui com um poema que me parece muito significativo nesse seu caminho. Um poema que se chama, se você me permitir, eu vou ler, não sei, se você quiser, você também... Não, eu prefiro que você lê. Chama-se Re-confessa. Re-confessa. Eu vou lembrar, a Sandra é advogada. E re é um termo que se usa muito na linguagem jurídica, né? Re-confessa. Venho confessar do louco amor que tenho e combalida, reconheço. Fui vencida. Assim, aqui estou. Re-confessa. Prometo, solenemente, se livrar-me da condição que adivinho, não mais em conluio nem em conspiração confundir os meus eus. Prometo mais. O meu controverso coração se entregará também, subjugando-se definitivamente a essa paixão. Assim, cumprindo a promessa que faço, na última instância da minha alma, entrego-me definitivamente a você. Você consegue aqui aliar a esse tom romântico, a esse tom apaixonado, alguns termos jurídicos. Jurídicos, é. Vamos reconhecê-los aqui. Re-conluio, o próprio controverso, que é um termo muito usado em linguagem jurídica, subjugando-se, o é o subjugar, a última instância. Isso foi... quanto tempo você levou para fazer isso aqui? Deu muito trabalho burilar esses termos todos? Não, você sabe que este livro, ele... todos os poemas, todos nasceram de cabo a rabo. Nenhum deles eu trabalhei sequer uma palavra. Até me arrependo hoje, porque hoje, como eu publiquei o livro, eu tenho uma responsabilidade como poeta, que antes de publicar eu não tinha. Então eu fazia direto. Esse foi um desafio, porque é um livro... o meu livro é um livro confissional, romântico. E ele não combina muito com este mundo que eu vivo, né? O mundo da SEFRE. E quando alguém lê um poema, que é um poema quase erótico que tem aí, que é o Tirania, ele disse, olha, eu quero ver você fazer um poema com palavras jurídicas e românticas. Eu acho que isso é impossível em poesia, né? E eu disse, não, não é. E fiz esse. E ele nasceu assim, lógico que eu fui pensando em todas as palavras que combinavam com o tema. Mas foi um desafio de um colega. Bem resolvido, viu? Muito bem resolvido. Agora vamos falar de um outro lado seu. Você é empresária e aproveitou tudo isso, essa história toda da cultura, da poesia e tal. E você deu asas a isso tudo e você criou um projeto, um projeto Poesia Itinerante. E criou uma empresa, uma empresa que se chama Poesia e Atos, que é especializada em marketing cultural. Você tem uma pequena companhia de teatro também. Eu queria que você falasse disso tudo. Vamos começar pelo Poesia Itinerante. Poesia Itinerante. Quando eu fiz, navegando na internet, conversando, entrando, vamos dizer assim, neste mundo dos poetas, eu comecei a sentir a grande dificuldade, e não só da publicação de um livro, que eu tive sorte de imediatamente arrumar uma editora, que foi a Lemos. E eu senti a grande dificuldade da publicação e senti também a grande falta de divulgação da poesia. Porque poesia é síntese. E todo fim do ano eu recebo livros de presentes e recebo CDs. Como eu não tenho muito tempo, eu ouço o CD e o livro demora mais tempo. Quando eu fiz o CD, eu comecei a sentir que no rádio começaram a tocar o meu CD, e várias pessoas que eu dei o CD começaram a gostar. Poxa, eu não sabia que era assim. Eu disse, é uma falta de divulgação. Como nós estamos no Brasil, e o Brasil tem as suas características e dificuldades, nem todo mundo tem um computador, e nem todo mundo tem um aparelho que possa usar um CD, eu criei tudo, eu usei tudo que eu tenho hoje, como a multimídia, o CD, o livro, mais o teatro, para divulgar a poesia. Fiz um trabalho de poesia itenerante, que são 12 dos meus poemas. Poemas farei com outros autores, para levar a poesia na escola, no ônibus, no metrô, considerando as dificuldades que nós temos de locomoção, o cenário é um cenário que você leva na mão. Eu levei este grupo para Cuba, representando o Brasil, em fevereiro deste ano, foi um sucesso. E lá nós éramos os únicos, o único país falando português. E assim mesmo, foi um espetáculo, e todo mundo gostou. Então, eu tenho este projeto, eu quero levar a poesia de todo jeito, nas escolas, e eu acho que na escola, eu fazendo a dramatização dos poemas, que nós fizemos uma colagem, né? A criança, o adolescente, vai entender melhor a poesia. E o seu trabalho com a empresa Poesiatos, e a sua companhia de teatro, como é que está tudo isso? Bom, hoje a Poesiatos, ela já não é Poesiatos, ela chama-se Pluricorp Marketing Cultural. Porque eu convenci os meus sócios, na minha empresa, de que nós deveríamos investir em marketing cultural. E o nosso investimento é convencer o meio que nós lidamos, né? De quanto importante é o marketing cultural. E nós temos dois projetos hoje que nós desenvolvemos, que um é Poesia na Rua, que é um projeto com outdoors, com 20 poetas mortos e 20 poetas vivos, como o Xami, o Bruno Tolantino, a Adélia Prado, todos contatados, todos aceitaram a missão de fazer a poesia na rua, todos, né? Que nós fizemos uma pesquisa para verificar quais seriam os poetas vivos e os mortos, que houvesse um consenso como representativo da nossa língua. E estou fazendo um outro que está entrando também no Ministério da Cultura, isso na área de literatura, né? Porque temos outros, de teatro, de cinema e de gráfico também, que seria Adote um Escritor, que eu gostaria muito. Esse é o projeto do meu, o meu sonho fui eu que fiz, que seria lançar ou relançar um poeta ou um contista, um romantista, a cada dois meses, mas com um trabalho de mídia bem feito, um livro bem feito, uma noite de autógrafos, uma distribuição que ele pudesse ser distribuído e que o autor, o escritor, ele fosse remunerado por esse trabalho. Esse trabalho, esse... o projeto já está pronto e nós estamos entrando no Ministério da Cultura e eu pretendo, ano que vem, procurar investidor para esse tipo de coisa. Bom, eu não vou dizer uma coisa aqui que dá nenhuma novidade, mas se a gente não arregaçar as mangas para trabalhar pela cultura, a gente sabe qual é o destino e espero que você tenha realmente bons resultados nessa cruzada, certo? Muito obrigado a você pela presença. Obrigado, eu te agradeço. A gente vai para um pequeno intervalo, nossa língua portuguesa daqui a pouquinho está de volta. Eu quero que você faça ou eu quero que você faça? Eu quero que você faça, não é? Ela quer que eu diga ou ela quer que eu digo? Ela quer que eu diga, não é assim? A clássica diferença é indicativo-subjuntivo. O detalhe é que existe um verbo da língua meio danado para isso. Eu vou chamar a dupla Claudinho e Buchecha para cantar um trechinho de uma canção, Solove, não é? Preste atenção no que acontece com um determinado verbo. Depois eu comento com você. Vamos lá. Você ouviu um trecho, o finalzinho da letra de Solove, com a dupla Claudinho e Buchecha. E mesmo que eu arriscasse alguém e tal, lá no final a letra diz assim, Deixarei que os momentos se vão. Deixarei que os momentos se vão. Que verbo é esse? Vão. Claro, verbo ir. Se eu trocasse o verbo ir por outro verbo, Deixarei que os momentos passem. Deixarei que os momentos corram. Que os momentos sigam. E por aí vai. Eu usaria o presente do subjuntivo, sem dúvida nenhuma. Verbo ir. Como é que é o presente do indicativo do verbo ir? Presente do indicativo. Eu vou, tu vais. Lembra? Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós, ides. E eles vão. Eles vão. Presente do indicativo. Presente do subjuntivo. Como é que é? Ela quer que eu vá. Ela quer que tu vá. Ela quer que ele vá. Ela quer que nós vamos. Igual ao presente do indicativo. Nós vamos, ela quer que nós vamos. Esquisito, né? Quando alguém diz, ela quer que nós vamos, parece que isso não tem força de subjuntivo. Por quê? Porque é igual ao indicativo. Ela quer que vós vades. Cuidado. Indicativo, vós ides. Subjuntivo, vades. Ela quer que vós vades. E ela quer que eles vão. Vão, subjuntivo, vão, indicativo. As formas são iguais. Por isso que fica estranho aqui, deixarei que os momentos se vão. Dá a impressão de que a coisa está esquisita, mas não está. Está perfeita, redondinha. Foi usado aqui o presente do subjuntivo, que no caso do verbo ir, é igualzinho ao presente do indicativo. Tanto na primeira do plural, quanto na terceira do plural. Nós e eles. No caso, eles, os momentos. O pessoal aqui acertou perfeito, perfeito, perfeito. O detalhe é que as formas são iguais e isso causa uma certa estranheza, mas não há nenhum problema não. É isso. Nossa língua, nós. Nossa língua. Eu me lembro de uma entrevista faz muito tempo. Hebe Camargo, TV Record. O entrevistado era... TV Record, eu disse, hein? Não me enganei, não. TV Record, faz tempo, muito tempo. O entrevistado era o glorioso Gilmar dos Santos Neves. Grande goleiro da seleção brasileira, do Corinthians, do Santos, do Jabaquara, do Jabuca, lá de Santos. E lá pelas tantas, o Gilmar contou um caso que ele presenciou em um outro país e ele se referiu a uma mulher grávida e disse, uma mulher em estado interessante. Mulher em estado interessante. A gravidez sugere essas expressões, algumas delas já caducas hoje em dia. Se alguém disser que a mulher está em estado interessante, pouca gente vai saber do que se trata. E aí? A mulher está grávida e o parto acontece. acontece e usa-se aquela expressão, dar à luz. Dar à luz. Vamos ver o que o povo responde a respeito de dar à luz, como é que se usa essa expressão. Vamos lá. Fala-se dar à luz uma criança ou dar à luz a uma criança. Dar à luz a uma criança. Dar à luz uma criança. Acho que é dar à luz uma criança. Dar à luz a uma criança. Dar à luz a uma criança. Dar à luz uma criança. Dar à luz uma criança ou dar à luz a uma criança? Como é que é essa história? O acento indicador de crase talvez resolva a parada. O que se faz é dar alguém à luz. Dar esse alguém, entregar esse alguém à vida, entregar esse alguém à luz. Portanto, é dar à luz. Esse A vai receber acento grave, acento indicador de crase. Então é dar alguém, no caso dar uma criança à luz. Luz aí significando vida. Dar alguém, dar uma criança à luz. Portanto, ela deu à luz uma criança. Ela pegou a criança que estava dentro dela e deu, entregou essa criança à luz, entregou essa criança à vida. Esse é o sentido. Então eu repito, dar à luz, e o A com acento grave, acento indicador de crase. Dar à luz uma criança. Dar à luz um bebê, um neném, um neném, do jeito que você quiser. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Eu tenho aqui um e-mail, um correio eletrônico, você também pode mandar o seu, o endereço está aí na tela, veja e mande a sua dúvida. Quem mandou para nós foi a Jaqueline Maria, que assina aqui sua amiga e fã. Um beijo para você, Jaqueline. Ela mora no Rio de Janeiro e diz o seguinte, ela tem uma dúvida, né? A dúvida é sobre o superlativo da palavra sério, do adjetivo sério. Ela diz que houve até alguma coisa numa aula, uma pequena confusão, um pequeno conflito, vamos deixar para lá. Quem é muito forte é fortíssimo. Quem é muito alto é altíssimo. Quem é muito inteligente é inteligentíssimo. E quem é muito sério é o quê? É seríssimo ou será que é seriíssimo? E essa foi a polêmica aqui. Vamos pegar um caso correlato. Frio. O que você diria? Sei lá, algo muito frio, um dia muito frio. Um dia o quê? Um dia fríssimo. Ou um dia friíssimo. Acho que as pessoas diriam friíssimo sem torcer o nariz, sem muita careta. É o que acontece com sério também. Esse de tongo aí, no caso, o i, ou no caso de frio, não é de tongo. Cuidado, é hiato. Frio. De qualquer maneira, essa terminação i, ou, em alguns adjetivos, causa o uso dobrado do i. Sério, seriíssimo, sumário. Palavra que se usa muito em direito, um processo sumário, sumariíssimo. O problema é que, na prática, isso não pega. As pessoas se negam a usar seriíssimo. Paciência, mas os dicionários todos dizem assim, as gramáticas dizem assim, o uso literário e tal dá esse registro. Paciência. Na prática, as pessoas dizem que o caso é seríssimo. Mas os livros insistem em dizer que o caso é seriíssimo, com o i dobrado e acento no segundo. É isso. Nossa língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua